Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com a minha entrevistada no nosso estúdio no dia de hoje, a doutora Isabela Tavares, ela que é oncologista clínica, e hoje nós vamos falar a respeito de um assunto bastante importante, que é câncer do colo do útero. Nós estamos aí no março lilás, mês de março é o mês das mulheres, porque dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, então venha acalhar este mês. E vamos ao assunto, então, com essa linda menina, que eu já estava com saudade, já tinha entrevistado ela várias vezes, no Hospital Opecã. Agora ela está no nosso estúdio, né? Hoje ela teve uma falguinha de vir até a gente, e nós agradecemos. Eu gosto muito de poder receber os meus convidados no nosso estúdio, porque assim a gente fica mais à vontade, né? E mais intimidade. Tudo bem contigo, minha linda? Tudo ótimo, Tamir. É um prazer estar aqui de novo contigo, né? E também já com saudades. Você vê, eu estava com essa menininha de 15 anos, né? Mas é uma doutora, viu, gente? Pois é. Vamos falar, então, sobre o assunto tão importante. Você atende só no Hospital Opecã? Hoje eu estou atendendo principalmente na Opecã e também atendo na minha clínica, na Oncoclin Oncologia, ali próximo ao Hospital Semil. Então, tá bem. Todas as vezes nós conversamos lá na Opecã, né? Exato. Que é onde eu acabo atendendo mais, é onde eu acabo ficando a maior parte do tempo. Exatamente. Antes da gente entrar no nosso assunto, você está ali no hospital, que é o hospital referência do Covid-19. É isso, né? Exato, exatamente. Como que está toda a situação por lá? Sim, você pode dar a mão? Ah, nós estamos vivendo um momento muito dramático, né, Tamires? Acho que o mundo todo está padecendo com essa doença tão triste. E todos nós acabamos nos solidarizando às pessoas que acabam contraindo o vírus. Umas acabam ficando mais graves, outras menos. Já tive pessoas na minha família que tiveram o vírus. Já tive pessoas da família que faleceram, pessoas que passaram formas mais leves. E também dentro do hospital, muitos pacientes que acabaram contraindo também a doença, precisando de internação. Hoje nós estamos com a capacidade bastante ocupada, realmente. Os leitos, eles estão escassos. E também a equipe, os profissionais de saúde realmente estão sofrendo bastante. porque tanto pelo lado da pressão popular, da pressão política, e tentam dar o seu melhor. E ao mesmo tempo se cobram também de oferecer o melhor tratamento para os pacientes. Mas, de fato, nós já estamos aí indo para o segundo ano dessa pandemia. E está realmente bem complicado, bem difícil. Os casos estão aumentando muito. E, às vezes, a pandemia da matrégua aparece a segunda e com mais força. Exatamente. O vírus agora está mostrando algumas variantes e, aparentemente, está sendo mais grave do que o que foi no começo. Agora, aparece... Primeiro, você dá uma dor de garganta forte, né? Fica bem dolorida a garganta, dor de cabeça. Uma diarreia já é sintoma do Covid, né? As pessoas falam. Agora não aparece só isso. Aparecem vários outros sintomas. Dizem que dor forte nas costas e essas coisas assim. Exatamente. Nós temos visto outros tipos de sintomas. E temos visto também outras faixas etárias que antes não estavam sendo tão grave, tão intenso. E jovens. Que são as pessoas mais jovens, inclusive as crianças. É mesmo? Tenho conversado com vários colegas pediatras que têm relatado bastante incidência na população infantil do vírus. Então, a gente vai precisar cuidar mais aí das nossas crianças também. Nossa. Agora, essa nova variante, por exemplo, ela veio... Ela é uma doença, assim, vou falar assim, mais forte. Parece que é a primeira que veio. Eu não sei se porque ninguém estava preparado. Acho que até os hospitais, os médicos. Porque tudo foi... Pegou todo mundo no contrapé, né? Faleceu muita gente. Hoje não falece tanta gente. É porque eles estão mais preparados ou a contaminação é mais fraca? Eu acredito que tudo está acontecendo de forma simultânea. As informações também estão chegando de forma simultânea. Os profissionais, eles estão se virando em mil para dar conta de tudo. Dentro dos hospitais, a impressão que nós, como equipe profissional de saúde, vemos é que a doença, ela realmente está mais grave. Os pacientes, eles estão acabando por internar mais. Os leitos, eles estão mais ocupados. Inclusive, leitos de UTI. Talvez porque essa disseminação, ela tem ocorrido de forma mais direta. As pessoas, acredito que agora entre o final do ano passado e o começo desse ano, com as festas, acredito que houve, de certa forma, um descuido nas aglomerações. E com isso, a gente acabou disseminando mais. E por isso, as pessoas, obviamente, estão contaminadas e esse vírus está atingindo a população como um todo, realmente. Que triste, né, gente? Vamos se cuidar. Então, vamos lá. Vamos falar do câncer do colo do útero. Ainda é... As mulheres são muito acometidas ainda pelo câncer? Hoje, nós temos o câncer do colo do útero como terceiro na população feminina em ordem de incidência. Aí é o quarto que mais mata as mulheres. Então, realmente, ele ainda é uma doença que é bastante temerosa dentre as neoplasias, de um modo geral, para a população feminina. Mas será que isso está cometendo tanto ainda as mulheres, com tantas informações que nós temos? É porque elas não fazem os exames, o preventivo corretamente? Eu acredito que algumas mulheres acabam, eventualmente, descuidando na frequência, sabe, Tamiris? Acho que... Ali que elas pecam. Exato. Às vezes, até pela correria do dia a dia. Nós sabemos que a mulher aí, dona de casa, ou aquela mulher que é profissional e atua nas duas frentes, tanto na frente familiar quanto na profissional, acaba, assim, tendo pouco tempo que sobra aí para se cuidar, para acabar indo ao médico. E agora também tivemos aí, com o advento da pandemia, uma dificuldade da população como um todo, de buscar o atendimento médico, de tentar fazer a sua prevenção, tanto homens quanto mulheres. Nós, mulheres, nós somos mais proativas na questão da prevenção do que os homens. Mas ainda assim, em alguns momentos, como esse, que foi um momento bem delicado, acabamos pecando aí em relação aos cuidados. Agora, esse é um exame anual? É um exame anual. Para as mulheres, quando elas têm dois exames consecutivos, em anos consecutivos, normais, elas podem fazer só dali três anos. Então, vamos supor, uma mulher que fez aí um preventivo em 2019 e 2020, ambos estavam normais, ela está autorizada a fazer só ali três anos depois. Então, com segurança. Essa é uma recomendação do Ministério da Saúde, que deve ser feito para as mulheres entre 25 a 64 anos. Então, é o período, vamos falar assim, mais perigoso, então. Exato. Porque elas são mais acometidas. Exatamente. Nós vemos a incidência maior do câncer de colo de útero em mulheres na sua faixa etária entre 45 a 50 anos. Mas, nos últimos tempos, nós temos visto muito mais incidência de tumores em pacientes jovens. Tanto mulheres quanto homens também. Eu sempre gosto de reforçar a questão dos homens, porque o principal vilão no surgimento do câncer de colo de útero é o HPV. E o homem também transmite o HPV, também contrai o HPV. Então, por isso que eu gosto de responsabilizar as duas partes. Os homens, nós sabemos que, culturalmente, tem uma frequência menor dentro do consultório médico. Mas devem procurar com frequência também, anualmente, para fazer os exames. Agora, a vacina do HPV, por exemplo, que agora tem a vacina, né? Exato. Eu não sei se tem na rede pública. Sim, nós temos na rede pública e, essa semana, nós tivemos uma notícia aí, fresquinha, que o Ministério da Saúde, ele liberou para mulheres até 45 anos também realizar a vacinação. Nós já temos na rede privada a recomendação da vacina tetravalente até mulheres de 45 anos. Hoje, na rede pública, até então, nós tínhamos para as pacientes jovens, né? As crianças, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14. Sendo que isso tinha sido estendido até 26 anos para as pessoas que convivem com o HIV e os imunossuprimidos transplantados. E aí, agora, a gente teve essa notícia de que a vacinação, ela foi ampliada para mulheres até 45 anos, em algumas circunstâncias. Que bom isso, né? Excelente. E até é importante a gente relembrar, agora que nós estamos nesse mês de conscientização e prevenção do câncer de colo de útero, Tamires, que quando surgiu a vacinação, isso foi amplamente divulgado pela mídia, muitas vacinas foram perdidas porque as pessoas não iam se vacinar. Muitas vacinas acabaram... De sucessão. Exato. Acabaram vencendo, expirando e, com isso, todos perdemos. O objetivo é que a gente consiga erradicar o HPV e, com isso, nós vamos conseguir erradicar muitas outras doenças. Não só o câncer de colo de útero, como também câncer de pênis, que também tem a sua origem no HPV, vulva e vagina, canal anal, cabeça e pescoço, alguns tipos. Então, é bem importante que a gente tenha esse hábito e pratique a vacinação para cuidar aí dessa geração futura. Agora, as pessoas que não vacinaram ainda, que estão aí assistindo a gente, gostariam de fazer a vacina. Como que elas devem proceder? Podem fazer pela rede pública, então, é nessa faixa etária que eu comentei. E também tem a rede privada, que também é aberta para que essas pessoas possam procurar. A depender da vacina em si, nós temos hoje disponíveis no mercado vacinas que são compostas de duas doses e vacinas de três doses. Então, a depender aí de qual via que o paciente vai procurar, tanto no posto de saúde para essas indicações, quanto na rede privada ele consegue também. Fica mais ou menos que nem a vacina aí do COVID, né? Duas doses, depende, três doses? Exatamente. E uma coisa interessante, que até foi uma pergunta que alguns pacientes vêm me questionando, é em relação às pessoas que já sabem que tiveram contato com HPV, ou às vezes até já desenvolveram a doença, já tiveram algumas verrugas genitais e trataram, se essas pessoas também podem fazer a vacina. E eu sempre gosto de enfatizar que sim, porque a vacina, ela contém alguns subtipos que são os mais carcinogênicos, que nós falamos, que são aqueles que são mais agressivos para poder conferir o câncer, que geralmente é o do subtipo 16 e 18, que eles são responsáveis por aproximadamente 70% dos casos de câncer. Então, às vezes o paciente, ele teve contato com HPV, mas foi uma outra variante. Então, por isso que eu sempre gosto de enfatizar que deve sim haver a vacinação, mesmo nas pessoas que já tiveram contato com o vírus. Quem pegou, então, pode acontecer de pegar de novo? Pode acontecer, pode acontecer, porque nós temos vários subtipos do HPV. Então, pode acontecer sim. Daí aplicou as duas ou três doses, como o SPED, ela não corre mais o risco de ter HPV? Dessas variantes, ela fica imune. Existem alguns estudos que estão mostrando que a duração dessa imunidade está sendo em aproximadamente nove anos. Mas ainda existem alguns ensaios clínicos que estão avaliando se há o benefício de revacinar. Isso ainda está em análise, ainda tem alguns estudos que estão em andamento. Olha só, gente, procure se informar, né? Se você não fez a vacina ainda, fazer a vacina, porque assim você está se protegendo, né? Tanto você mulher quanto o rapaz. Porque para os meninos, não tinha, né? Os meninos não vacinavam, eram só as meninas, só as mulheres. E depois surgiu para os meninos também. Exatamente. E é importante a gente justamente dar essa atenção para os meninos, porque eles também transmitem o HPV. E o fato da exposição precoce, atividade sexual, múltiplos parceiros, atividade sexual desprotegida, tudo isso aumenta a chance de transmissibilidade. Exatamente. Onde que as coisas vão complicando e as doenças vão aparecendo, não só o HPV, mas como muitas outras doenças. Exato, com certeza. A vacina do HPV, ela pode deixar imune também para algumas doenças venéreas? Não. Outras? Na verdade, contra verrugas genitais que tem a sua etiologia no HPV. Sim. Mas, por exemplo, sífilis, gonorreia. Tem vacina para isso tudo? Esse tipo. Não. Na verdade, a sífilis e a gonorreia são outros agentes, não são virais, né? Então, na verdade, o principal meio para a gente evitar essas doenças sexualmente transmissíveis é o uso do preservativo. Use camisinha. Exato. Quando a gente fala assim para os homens, né? Usa camisinha e fala assim, eu não, não suporto, não gosto. As mulheres piorou. E isso, antigamente, era um tabu muito grande, né? Hoje em dia, agora com o advento das escolas, falando muito sobre educação sexual, que é um tema muito relevante, que a criança já deve ser preparada para ter esse ensino, essa educação, porque na escola você não vai aprender o sexo. Você vai aprender a se cuidar quando você iniciar a atividade sexual, que é uma orientação que deve ser combinada, né, Tamiris? Tanto com a orientação dentro de casa, com os pais, dando esse suporte familiar, e também a escola, acho que tem que fazer parte desse ensino, desse aprendizado, que é a formação da criança, é a formação do seu caráter, da sua personalidade e da cultura em si do cuidado com a saúde. É bacana, né? Ver um homem ser educado, depois ele vai namorar, ele tem o cuidado com a sua namorada, ele se casa, o cuidado que ele vai ter com a sua esposa. Isso é lindo, isso é maravilhoso, vocês não sabem o quanto que isso é importante para a vida da mulher que vai se casar com um homem assim, todo cheio de cuidados. É meio raro, né? Nossa, hoje realmente é. Mas tem, gente, tem exceções. Eu sei que tem. Mas eu acho tão importante essa educação, a educação sexual começa dentro de casa, não é na rua. Porque muita gente fala assim, a mãe e o pai não gostam de falar de sexo e os problemas que isso pode também acarretar. O sexo é lindo, fazer amor é lindo, é maravilhoso, faz parte da vida do homem e da mulher. Mas só que também tem todos os cuidados, né? Imagina, é um contato, é uma intimidade muito grande. Com certeza, mas eu acho que até o que tem que vir em mente, antes de qualquer coisa, é o autocuidado. É o autocuidado. É o cuidado com a sua saúde. Exatamente. Porque as pessoas, às vezes, elas pensam em coisas pequenas e, por exemplo, você tomar água hoje num copo de uma outra pessoa, na vigência da pandemia, é uma coisa que as pessoas ficam assustadas. E, da mesma forma, elas têm que também ficar assustadas e ter aí a atividade sexual sem o preservativo, sem o cuidado necessário. Então, é exatamente o mesmo cuidado que a gente precisa ter com a nossa saúde. Exatamente. E cuidar muito, mas cuidar muito mesmo, né? Agora, se não tem troca de parceiro, se você é só aquela mulher, né? E também, e vice-versa. Então, acho que ali não precisa usar o preservativo, né? Ou precisa? Nós, médicos, nós sempre recomendamos o uso do preservativo. Eu, particularmente, como lido com pacientes imunossuprimidos, pacientes com câncer, gosto sempre de enfatizar que, às vezes, quando a nossa imunidade, ela não está dentro do seu normal, dentro do seu equilíbrio, qualquer agente externo pode nos invadir. Inclusive, a nossa própria flora, as próprias bactérias do nosso corpo, que fazem parte do nosso corpo, elas mesmas podem acabar agindo contra nós mesmos. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né, Tamires? É muito difícil a gente dar esse tipo de recomendação para um paciente, para um indivíduo, se a gente sabe que existe hoje uma ferramenta possível, que é o preservativo, que pode nos ajudar a evitar os riscos. Que é tão comum. Exato, é muito comum. Então, assim, você não corre risco de pegar doença nenhuma, né? E a mulher também. Eu lembro que muitas mulheres, às vezes, encontro das mulheres, né? Ah, eu fiquei tanto tempo sozinha, tantos anos, né? Agora eu tenho um parceiro, começou a aparecer os probleminhas, né? Então, eu fui na ginecologista, acontece isso e aquilo. E é verdade mesmo. Então, já tem que começar a se cuidar, né? Aparece uma coisinha aqui, outra ali, e daí você já sabe que você usando o preservativo, porque tem o da mulher também, a mulher não gosta. A disca é muito desconfortável. Eu nunca usei. Mas diz que é bastante desconfortável, né? É, hoje em dia tem tanto o preservativo masculino quanto o feminino. É mais uma questão assim. Agora, ele usando, ela não precisa. Se ela usar, ele não precisa. Exato. Um ou outro. Existem pessoas que usam dois preservativos. É importante a gente enfatizar que isso pode predispor a rompimentos do preservativo, pelo atrito. Então, tem que usar da forma correta, como é indicado na embalagem, seguindo aí as recomendações. Então, é isso, gente. Vamos falar mais um pouquinho, pra gente encerrar, a respeito, então, do câncer, colo do útero, os cuidados que vocês, nós, mulheres, temos que ter, tá? Pra que a gente possa ter qualidade de vida, uma saúde boa, né? Pôr a cabeça no travesseiro, dormir em paz, falar assim, graças a Deus, a minha saúde está boa. Doutora, fique bem à vontade, então, e fale aí para todas as mulheres, para todas nós. Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber identificar o que que seriam os sintomas possíveis de um tumor de colo de útero. E, basicamente, são sintomas bastante perceptíveis, que geralmente cursa com dor na região do baixo ventre, e sangramento, que pode ser tanto um sangramento espontâneo, ou um sangramento durante a relação sexual. Os principais seriam esses, mas tem outros, como uma perda de peso inexplicável, um corrimento de odor mais forte. Então, a mulher, ela sempre deve estar atenta ao seu corpo, a esses sinais, para poder procurar um médico quando esses sintomas aparecem. E, em via de prevenção, nós temos sempre que nos lembrar do exame que deve ser realizado, o Papa Nicolau, que é o exame que é possível de termos esse diagnóstico precoce, e até mesmo conseguimos identificar lesões precursoras do câncer de colo de útero. Como a gente já comentou, esse exame deve ser feito entre 25 e 64 anos, e pode ser realizado a cada três anos, quando a gente tem dois exames consecutivos normais. Então, é muito fácil, é muito simples nós nos cuidarmos, hábitos de vida saudáveis, como prática de atividade física regular, um bom cuidado com a alimentação, evitar hábitos nocivos como cigarro, bebida alcoólica, e também cuidar bastante da saúde sexual, usando preservativo, tudo isso pode nos conferir uma proteção e evitar essa doença tão perigosa. Doutora, e se a mulher não tiver corrimento nenhum, tá limpinha? Isso ela tá bem ou não quer dizer nada? Não necessariamente. Eu sempre gosto de enfatizar para os pacientes que o câncer, ele costuma ser uma doença silenciosa, e em alguns casos ele pode sim se apresentar de forma realmente silenciosa e não ter nenhum sintoma, e quando a pessoa acaba diagnosticando, ela acaba tendo um diagnóstico numa fase mais avançada da doença. É possível. Como que a gente minimiza isso? Fazendo esses exames periódicos. Sempre tentando cuidar do seu próprio corpo, notar esses sinais de alarme mencionados, isso é bem importante. Bom, ficando por aqui, doutora Isabela, muitíssimo obrigada, mas obrigada mesmo por ter vindo até aqui, então, e ao PECAM sempre direcionando profissionais para o programa, isso é muito importante, porque quando lhes direciono, porque é sempre assunto importante, né, e nós agradecemos. Então, mulheres, Papa Nicolau, anualmente. É isso aí. Tem que fazer, tá? Tem esse capricho. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Eu vou para o comercial e, na sequência, nós temos a nossa culinária. E aí E aí E aí E aí Obrigado.